Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo esse vlog no domingo, né? Vai estar tendo hoje o jogo da final do Campeonato Armador de Futebol aqui da minha cidade, de Ortolândia e o bairro Santa Clara é o time finalista do campeonato então eu vou estar levando vocês comigo e eu espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha porque eu estou fazendo com muito carinho pra vocês e solta a vinheta E aí Como pretendes que em seus sonhos não queres que me vayas? Que não me... E aí Eu choro, eu choro, eu choro E aí 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 E aí